O meu rincão, lá bem distante eu deixei E na despedida eu chorei Quando o trenzinho apitou O meu coração por lá ficou E hoje aqui vivo partindo a nostalgia Pois nesse exílio minha vida é tão vazia Eu fecho os olhos e meu pensamento vai Rever as prendas que deixei no Paraguai Vejo no galpão da da fazenda Minha velha mãe fazendo renda E as rugas do seu santo rosto Fazem aumentar o meu desgosto E na colina a capelinha tampete Que eu enfeitava com buquete flor de verde E vejo a neve nos cabelos de meu pai E tudo isso para mim é o Paraguai O meu rincão, lá bem distante eu deixei E na despedida eu chorei Quando o trenzinho apitou O meu coração por lá ficou E na despedida eu chorei